MÚSICA 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 Não entra nessa A gente tá rolando Encontra o sorriso É moado, estampado Pena cara, não me rasta E sabe o gira, gira 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 Mas eu te conheço Malandragem da licença Vou explicar o material Farinha, farinha a gente come Farinha a gente come Farinha a gente come Comem e com um feijão Farinha a gente come Farinha a gente come Farinha a gente come Comem e com um feijão Mas eu te conheço Malandragem da licença Vou explicar o material Os homens não atrapam A polícia dá em cima O vizinho olha bem A sociedade discrimina O comércio desconfia Os amigos não matam A família fala mal Tá tudo bem, 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 bem Tá tudo legal, 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 legal Tá tudo bem, 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 bem Tá tudo legal, 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 legal Lá na vila ainda existe vida A gente só precisa conseguir uma pequena estrutura Lá na vila ainda existe vida A gente só precisa conseguir uma pequena estrutura A gente só precisa de união Lá na vila ainda existe vida A gente só precisa de união Lá na vila ainda existe vida A gente só precisa de união Porque farinha Farinha a gente come Farinha a gente come Farinha a gente come Comem e com um feijão Farinha a gente come Comem e com um feijão Farinha a gente come Farinha a gente come Comem e com um feijão Farinha a gente come Comem e com um feijão